DOMINAÇÃO CAPTURE E DEFENDA AS BANDIIRAS PERDEMOS A ALFA CHARLE PROTEGILO O inimigo tem B Protegendo o B Perdendo o Charlie Bravo, protegido Perdemos o C Inimigo tem C Perdendo o B Inimigo está tomando o Bravo Alpha, protegido Perdendo o B Bande aliado, acima Perdemos o Bravo Vante de ação do aliado em ação Aeronave aliada no ar Apoio por Warburg solicitar Inimigo tem Bravo Vante aliado, acima Protegendo o B Vante pronto Vante aliado, acima Vante inimigo acima Tomamos a vantagem Inimigo está tomando o Charlie Perdemos o C Inimigo tem C Vante inimigo no A Bravo, protegido Perdendo o A Perdemos a Liderança Perdemos o Bravo Perdemos a Liderança Perdemos a Liderança Perdemos a Liderança A A Perdendo o Alpha Perdemos o Alpha Inimigo está tomando o B Estamos no controle C Protegido Perdemos A Perdendo o B Perdemos o Bravo A A Pacote de ajuda Inimigo A Camila A Vante inimigo no ar Inimigo tem Bravo Aeronave aliada no ar Apoio por Warburg solicitado Ataque-se Mísseis inimigos O Vante aliado, acima Protegendo o A Perdemos a vantagem Protegendo o B Inimigo tem Alpha V Protegido Inimigo está tomando C Temos a Liderança Perdemos Charlie Vante aliado, acima Perdendo o Bravo Inimigo tem C Perdemos Bravo Perdemos a Liderança Inimigo tem B Estamos perdendo essa luta Vante inimigo acima Charlie Protegido Vante de reconhecimento em espera Nosso Vante está no ar A Protegido Nosso Vante está no ar Nosso Vante está no ar Perdendo o Charlie Perdemos o Charlie Nosso Vante está no ar Inimigo tem C Protegido Protegido Estamos no controle Aeronave inimiga acima Intervalo Intervalo Dominação Capture e defenda as bandeiras Protegido Protegendo A Vante em espera Marcando coordenadas no pacote de ajuste Provamos o controle Vante aliado acima Protegendo B Vante aliado acima Protegendo Bravo Inimigo tem C Inimigo afetado pelo PM Ataques de equipamentos desabilitados Ataques de equipamentos desabilitados Vante de assalto aliado acima Ataques de equipamentos desabilitados Vante aliado acima Inimigo tem PM Vante aliado acima Vante aliado acima Vante aliado acima Perdemos Alfa Perdendo B Inimigo afetado pelo PM Pacote de ajuste Ataques de equipamentos desabilitados Vante de equipamentos desabilitados Vante aliado acima Apoio por Warbird solicitado Inimigo afetado pelo PM Série de equipamentos desabilitados Vante aliado acima Vante aliado acima Inimigo está tomando C Vante de assalto aliado em ação Perdendo Charlie Perdendo Charlie No penhasco Vante inimigo acima Malvo eliminado aro Vante de assalto aliado acima Inimigo nawet Deijar alfa черre� alfa A protegido, inimigo tem Charlie, marcando coordenadas do pacote de ajuda, perdendo um bravo, protegendo C. Nosso plant está no ar, inimigo está tomando bravo. Plante aliado, acima, perdemos B. Inimigo tem B. Charlie, protegido, perdendo alto, bravo, protegido. Tenho que recarregar, cubra-me. Perdendo A. Inimigo está tomando C. Perdemos Alfa. Pacote de ajuda, inimigo ataca. Perdemos Charlie. Inimigo tem Alfa. Plante aliado, acima, protegendo A. Pegando C. Charlie, protegido. Perto da cauda. Nosso plant está no ar. Plante de reconhecimento, Alfa, protegido. Estão recarregando. Fogo de supermercado. Estamos apanhando. Continuem atirando. Perdendo B. Inimigo está tomando Alfa. Perdemos A. Camuflagem de aeronave de ataque. No ar, barra de solicitado. Nosso plant está no ar. Perdemos A. Plante de ação planeado, acima. Poiando por um ar, barra de solicitado. Combatei o inimigo acima. Inimigo afetado pelo P.A. Séries e equipamentos desabilitados. Lançando pacote de ajuda. Protegendo Alfa. Assistentes por um ar, barra de solicitado. Protegido. Nosso plant está no ar. Inimigo afetado pelo P.A. M. Séries e movimentação de exos desabilitados. Ele foi atingido. Inimigo está tomando A. Vante pronto. Perdemos A. Bom trabalho, Atlas. Entremendo a Norma. É uma hora. Blравляção. Transcrição e Legendas Pedro Negri